Esta não é uma prisão qualquer. Na verdade, Bolaté, perto de Milão, é considerado um estabelecimento prisional modelo. A política de reinserção dos detidos passa por oferecer várias formações e disponibilizar atividades, seja num centro hípico ou mesmo num restaurante gourmet. Só que esta não é a realidade da esmagadora maioria das cadeias italianas. Prisão de Regina Celli em Roma. As celas ficam abertas durante todo o dia, uma medida apoiada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para amenizar as condições de vida. Mas a degradação do edifício é mais que notória. Os detidos contam-nos que se repete em casos de sarna numa das secções onde há dois duchos para 72 pessoas. Tudo o que lá fora não tem importância nenhuma aqui torna-se numa questão crucial. Se esperamos muito tempo para tomar banho, há logo uma grande discussão. A tensão é permanente. Em Como, no norte de Itália, as infiltrações de água nas instalações sanitárias multiplicam-se. Esta construção data dos anos 80. Nunca houve obras nos duchos, por exemplo. Em Trani, na região da Apulia, em algumas das cozinhas, a sanita fica ao lado da mesa de refeições. As prisões italianas são muito antigas. No geral, são necessárias muitas obras de renovação. As instalações construídas mais recentemente não foram planificadas a longo prazo. Parte delas surgiu apenas como resposta à situação de emergência que a sobrelotação de cadeias gerou nos últimos anos. Não é raro ver três detidos numa cela construída para acolher apenas uma pessoa. Fazendo as contas, isso corresponde a entre 3 e 4 metros quadrados por preso. A lei italiana estipula 9 metros quadrados por cada um. Em Como, o coordenador das atividades educativas, mostra-nos em que Estado se encontra o espaço destinado às aulas dos detidos. A entrada aqui costuma ser interdita porque chove cá dentro e caem frequentemente pedaços de teto e parede. Mesmo ao lado, existe um tribunal abandonado. Foi utilizado apenas durante alguns meses por ocasião do julgamento de um caso ligado à máfia calabresa. Se, hoje em dia, o argumento da falta de verbas é apresentado para justificar a ausência de projetos de renovação, no passado as coisas foram bem diferentes. Em Spinazola, na Apulia, foi construída uma prisão cuja manutenção foi rapidamente considerada insustentável. Está fechada há anos. Mesmo antes de fecharem, gastaram 200 mil euros para melhorar as condições dos detidos. Encontrámos uma situação parecida em Reveré, mas esta prisão nunca chegou a ser terminada. O presidente da Câmara Local faz-nos uma visita. Isto era suposto ser uma cela com uma casa de banho. Este edifício custou cerca de 2 milhões e meio de euros. É um desperdício enorme. Isto agora não pode ser utilizado. O dinheiro dos contribuintes foi muito mal gasto. Cerca de 80% das prisões italianas tem mais de um século. O próprio Ministério da Justiça reconhece que as condições vividas no interior não permitem estruturar atividades suficientes para promover a reinserção social. A taxa de reincidência criminal em Itália é das mais elevadas da Europa. Há outros detidos que não sabem escrever, então eu escrevo por eles. Já me tornei quase num advogado. Há quem tenha conseguido sair da prisão graças aos recursos que eu preparei. Como tenho autorização para estar mais tempo do que os outros fora da cela, posso fazer um pouco mais. Há muita gente aqui que prefere ficar o dia todo na cela porque não arranja nada para fazer. Nos arredores de Roma, o estabelecimento prisional de Latina foi criado para receber 76 detidos. Neste momento, acolhe 144. A diretora mostra-nos o pequeno ginásio que conseguiu montar graças aos donativos que vai recebendo. No ano passado, recebemos cerca de mil euros do Estado. Mil euros para o ano inteiro? Sim, para todas as atividades educativas e complementares. Isso dá menos de 10 euros por cada detido para as atividades de reinserção. Sim, por isso é que temos pedido ajuda a voluntários. São cerca de 50, mas não chega. Se não é voluntários, não é possível. Não. E, no entanto, há histórias inspiradoras. Eu não sabia ler nem escreveres. Demorou, mas consegui. Chegou até que ano no ensino? Até ao nono ano vão dar-me um diploma. Já contei à minha sobrinha. Ela ficou toda contente. Disse-me que foi a carta mais bonita que recebeu, porque foi a tia que a escreveu com as próprias mãos. Fiquei emocionada. Na Latina, há alguns detidos idosos. Em certos casos, apenas já terminou. Mas a verdade é que não têm para onde ir. Nem há lugares suficientes nas instituições públicas de acolhimento. Por isso, ficam na prisão. Nós tornámos-nos caixotes do lixo de todos aqueles que não queremos ver nas ruas. Eles são atirados para as prisões, sejam doentes, psiquiátricos, idosos, sem abrigo. Todos os que estejam numa situação crítica. E nós temos de gerir tudo isso. Mas não é o vosso trabalho. Não é o nosso trabalho.